Bem, gente, então vamos conversar mais um pouquinho sobre esse livro maravilhoso que a Julia deu de presente, literalmente eu ganhei de presente no dia do meu aniversário, esse livro maravilhoso dessa família que eu amo tanto, então assim, pra mim, não poderia ter sido melhor, não poderia ter sido melhor o timing, não poderia ter sido melhor os fins que ela colocou, não poderia ter sido melhor, eu acho que nada, a não ser a Violet ter um pouquinho mais de espaço, porque eu adoro aquela criatura. Então, no livro do Duque e Eu, que é o da Daphne com o Simon, a Julia conta, então, pra gente que em cada parte, cada primeira página de cada um dos capítulos, ela conta um pouquinho do processo criativo que ela colocou pra escrever cada um dos capítulos, que eu achei muito interessante. Então, nesse capítulo, a gente vai ficar sabendo, não, quer dizer, a gente fica, no fim das contas, a gente acaba sabendo o que as cartas do pai dele falavam, mas a gente fica sabendo o porquê que ele resolveu abrir as cartas, então, que era esse principal motivo que a Julia queria descobrir, era, tipo, o que faria o Simon olhar as cartas? Porque ele não quer mais olhar, já passou essa fase, ele já terminou, tipo, a ideia de vingança que ele tinha, o ódio que ele tinha pelo pai, então, o que que levou ele a ler as cartas? Então, foi, então, o filho da Penelope e o Colin não falam, e ele já tem três anos, e isso aconteceu com o Simon, porque o Simon tinha gagueira e etc, não sei o quê, então, eles acham que pode existir algum tipo de resposta dentro das cartas do pai, e isso faz com que ele leia, junto com a Daphne, as cartas do pai dele. Isso eu achei muito legal, realmente, eu gostei do método de pensamento dela, então, eu achei que foi sensacional. O segundo capítulo, que é o de Visconde que me amava, é, eu achei esse capítulo meio, what? Porque é uma, é a tradição deles, então, é uma partida de Paul Mall, que é tipo um cricket, muito doido, dos Bridgetons, então, é tipo, meio trapaceado, é uma coisa muito doida. Então, eu achei esse capítulo, em específico, meio vazio de adição de conteúdo, as histórias, é, resolução de alguma coisinha que ficou perdida, mas tudo bem, eu achei divertido de ler, então, começa com a Kate tentando, é, pegar o taco da morte, que é o taco preto, e, na verdade, ela não consegue pegar o taco preto, ela não consegue, é, convencer, o Anthony ia dar pra ela o taco preto, e daí, no fim das contas, nenhum dos dois fica com o taco preto, porque o Colin chega e o Colin rouba o, o Colin ou foi o Simon, eu acho que foi o Simon que roubou o taco preto, né, o taco da morte, então, eu achei muito engraçado, é, tipo, e depois eles jogam a tradição, então, o jogo tradicional de Paul Mall, que é onde o Anthony se apaixonou, realmente, pela Kate, então, eu achei bonitinho, mas eu não achei, assim, tão profundo quanto algum dos outros. Então, no capítulo de Um Perfeito Cavalheiro, ela falou um pouquinho mais, ela não focou no, no, de fato, nos Bridgetons, mas ela focou num ponto que é interessante, então, então, ela foca na posse, que é uma das meia-irmãs da Sophie, que casou com o Benedict Bridgeton, então, é, na verdade, o que acontece? A posse, ela é uma menina meio gordinha, é, super boazinha, etc., e ela ajudou muito o romance da Sophie e do Benedict acontecer. Então, ela, no fim das contas, ela abandona a família, e ela sai da família dela, né, porque a família dela não tratava ela bem, etc., então, ela foi acolhida pelos Bridgetons, e ela vai visitar a Sophie, que mandou uma carta pra ela, falando que, ah, eu preciso muito que você venha, que não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, na verdade, a Sophie não precisava muito que ela vinha, a Sophie só queria tentar achar um amor pra vida da posse. E, no fim das contas, ela consegue, então, ela encontrou o vigário pra, e ela achou que o vigário era, tipo, super a cara da posse, e, no fim das contas, era, então, é só um final feliz extra, no fim do caso, não é uma continuação do final feliz que a gente viu no primeiro, no livro Um Perfeito Cavaleiro. No capítulo de O Segredo de Colin Bridgeton, é o capítulo, assim, que eu não lembrava desse detalhe, então, assim, eu achei engraçado. Em O Segredo de Colin Bridgeton, a gente descobre que a Lady Whistledown, que fazia a coluna social que permeava todos os outros livros, era, tipo, o comecinho de cada um dos capítulos, é a Penelope Featherton, que é a melhor amiga da Louise Bridgeton, e acabou casando com o Colin Bridgeton. Então, eles anunciaram juntos que a Penelope era a Senhorita Whistledown. Então, todo mundo ficou sabendo, etc, blá, blá, mas a Heloise fugiu naquela noite, então ela nunca ficou sabendo, de fato. E ela fugiu pra ficar com o Sir Philip, que é o livro seguinte, né? E daí ela não soube que a Penelope era a Senhorita Whistledown, então ela não sabia disso. E ela volta, então esse livro é logo depois que eles conseguem encontrá-la com o Sir Philip, e eles vão casar, e etc. E daí a Penelope fica com peso na consciência, porque a Heloise, que é a melhor amiga dela, não sabe que ela era a Senhorita Whistledown. Então, ela pede, pelo amor de Deus, pro Colin não contar nada, e que eles não deviam contar no dia do casamento, porque o dia do casamento é o dia dela, e etc, e etc. E daí ele tem que subornar a Ria Cint, só que todo mundo sabe. A Ria Cint, ela vai achar um jeito de sair bem na foto. Quer dizer, não na foto, porque nunca ela vai sair bem na foto, mas ela vai sair bem de vida, mesmo estragando tudo. Então, eles pedem, pelo amor de Deus, pra Ria Cint não contar, e na verdade a Ria Cint já contou pra ela, que a Penelope era a Senhorita Whistledown. Então, e é muito engraçado, porque a Heloise joga um verde, falando tipo, ah, desculpa por não ter te contado que eu tava me correspondendo com o Sir Philip, mas é que eu queria ter um segredo pra mim. E daí a Penelope fala, ah, tá bom, e... E ela fica com super peso na consciência, então elas conseguem, no fim, o capítulo mesmo, é a Penelope conseguir falar pra Heloise e que ela era a Senhorita Whistledown. Então, no capítulo de Para Sir Philip Com Amor, é a história da Amanda, a Amanda Crane, então é a filha, não é a filha, tipo, biológica da Heloise, mas é a filha biológica da Marina, a primeira mulher do Sir Philip. Então, é o único capítulo que é escrito em primeira pessoa de todos os livros da Julia Quinn. Então, ela fala no começo que ela queria experimentar com a primeira pessoa, mas ela nunca tinha achado o momento oportuno pra fazer isso e ela resolveu testar neste capítulo. Então, este capítulo é vivido pelos olhos da Amanda Crane, que é uma das gêmeas, então é um dos gêmeos, que o Sir Philip teve com a primeira mulher. E a Amanda, ela é uma criança, assim, que, tipo, ela sabe ser educada, ela sabe ser fina, ela, tipo, ela se tornou uma mulher boa, ela parou de ser a criança demoníaca, que ela era no livro de Para Sir Philip Com Amor. Então, ela tá na idade de casar e etc. E ela é meio que forçada a mostrar, tipo, os arredores pra um primo de uma família vizinha deles que tá vindo passar um tempo com... nessa casa. E daí ela fala, tudo bem, não tem problema. Ela é fina, ela não vai falar não. Então, ela vai lá e fala, não, tudo bem. E as meninas amigas dela ficam assim, nossa, não, o Charles vem, o primo Charlie, né, que elas chamam, o Charlie vem, não, eu tenho que esconder minhas bonecas, não porque ele é horrível, não porque ele não é tão bonito quanto o Ian, ele não é tão educado quanto o Ian, que é o irmão dele. Então, assim, elas vão falando um monte de coisas terríveis sobre esse Charlie, e daí pega a atenção da Amanda, porque ela já não gosta muito das irmãs, tipo, ela não odeia as irmãs, mas ela não é fã das irmãs. Então, ela fala, bom, se elas não gostam dele, ele parece ser uma pessoa interessante. E no fim das contas é... No fim das contas, eles se gostam, e eles se apaixonam, e blá, blá, blá. Então, eu achei bonitinho, eu achei que mudou um pouco a perspectiva, né, então a gente tem mudado de uma visão de adulto, adulto, e uma visão de uma jovem adulta, então é bem diferente as duas coisas, e ela mostra uma devoção incrível pela Eloise, que é óbvio que ia acontecer, porque a Eloise é cativante. No capítulo de O Conde Feitiçado, a gente vê a realidade da Francesca e do Michael. No livro de... No livro original, ela tem um aborto, ela pede marido, então várias coisas acontecem, a Francesca tá bem, tipo, na bad, e daí vem o Michael e consegue trazer ela dessa pior pra melhor, e eles se apaixonam e eles ficam juntos. E uma coisa que sempre questionaram, então, a Julia Quinn é se eles tiveram... se eles conseguiram ter filhos. e a Julia Quinn resolveu trazer esse assunto à tona nesse capítulo. No caso, a Francesca, ela já tá achando que ela é infértil, porque eles já estão há bastante tempo tentando ter filhos, e nunca tiveram filhos, enquanto os irmãos dela estão tendo filhos feitos coelhos, é, tipo, sensacional. Então, ela fica meio triste, porque ela quer uma criança, só que ela não consegue conceber a criança. O Michael, no começo, ficava triste porque ela queria ter a criança, e ela não conseguia ter a criança. e mais pra frente ele começa a ficar triste, porque ele também queria ter um filho, então... e ele queria dar... ser a pessoa que dava esse prazer pra Francesca, pra ele mesmo. Então, eles acabam meio que... ficando meio tristes, mas tudo bem, a vida segue, etc. Então, elas estão visitando os irmãos Bridgerton pro batizado da Isabela, um dos sobrinhos... um dos milhares de sobrinhos deles. E ela chega lá, e ela tem uma conversa com a Violet, que melhora a percepção dela quanto a essa incapacidade de engravidar que ela tá tendo. E nessa, claro, porque quando ela tira, tipo, o desespero do bagulho, o bagulho acontece. Então, sim, ela fica grávida, e ela tem um bebezinho, um menino chamado John, em homenagem ao ex-marido... ao falecido marido dela. Então, eu achei bonitinho, achei super legal, e... Então, no capítulo de Um Beijo Inesquecível, a Ria sente volta à busca das benditas... dos benditos diamantes. Pra quem não lembra, no livro de Um Beijo Inesquecível, ela se casa com o Garrett, e o Garrett, ele vive numa casa que reza a lenda, tinha diamantes escondidos de, tipo, uma pessoa X muito importante. E ela ficou encarnada com esse tal desses diamantes, então ela vai caçando, tipo, ela sempre caça os diamantes, e depois de, tipo, um milhão de anos, ela consegue encontrar os benditos diamantes. O porquê ela não tinha conseguido encontrar os diamantes, de fato, acontece no fim do livro original, então acontece que a Isabela, a filha dela, encontra esses benditos diamantes, e... e ela guarda. Tipo, no quarto dela. Então, a Ria, a gente não consegue encontrar, a Isabela descobre que a Ria tá procurando, tipo, esses diamantes feito louca nos últimos 15 anos que eles já estão casados, e daí a Isabela resolve colocar de volta no lugar onde ela encontrou. E no fim, a mãe dela consegue encontrar os diamantes, e aí a Isabela fica feliz, e todo mundo fica feliz. No capítulo de A Caminha do Altar, é, tipo, o capítulo mais tenso desse livro inteiro, porque não é uma situação que você imagina, e eu fiquei muito chateada, mas tudo bem. Então, assim, a gente terminou em A Caminha do Altar com ela grávida de gêmeos, então, a gente já sabia que ela ia ter gêmeos, mas a gente não sabia exatamente como isso ia rolar, porque o certo seria parar em oito filhos, e na verdade eles tiveram mais duas. É, então, eles acabaram com nove filhos no total. Então, é filho pra pega. Mas tudo bem, então, eles acabaram tendo gêmeos, blá, blá, blá. Só que, assim, a história do parto acontece nesse capítulo, e é tensa. A Lucy, ela fica então com gravidade de gêmeos, daí ela vai ter os gêmeos, ela tem os dois filhos, as duas filhas, né, no caso, e daí ela acha que, tipo, ok, terminou, pá, beleza, tá com as crianças, mas ela tá se sentindo super farca, super cansada. E, na verdade, não é porque, assim, ah, acabei de parir duas crianças, não, não é por causa disso, não, é porque ela tá tendo uma hemorragia, então, ela começa a ficar bem mal, ela desmaia, ela fica meio que num coma por um tempo, o Gregory quer matar a parteira, quer matar o mundo, quer destruir o médico que, tipo, fez o parto dela e vazou, então, assim, ele tem um, ele fica muito, muito mal, e por alguns momentos eu achei, sinceramente, que ela ia morrer, então, foi assim, tenso. Nessa fim, ela não morre, gente, eu fiquei tão feliz quando eu descobri que ela não morria, então, ela não morre, ela vê todas as crianças juntas, no fim das contas, a Ria Cinti consegue a homenagem que ela queria com os filhos, porque a Lucy deu o nome de todos os irmãos Bridgetons para os filhos dela, e também o nome de algumas outras pessoas, eu não sei mais, ela deu o nome de geral para os filhos dela, então, a Ria Cinti ficou meio fora da conta, porque acabou justo no Gregory, se eu não me engano, Gregory, não, fica as duas meninas, aí o Louise e a Francesca, então, acaba justo na Heloise e na Francesca, e daí eles falam, tipo, eu não posso mais ter filhos, porque a Lucy quase morreu no último quarto, ela não pode mais ter filhos, e então a Ria Cinti, tipo, fica fora da conta, e ela fica chateada por causa disso, mas no fim, a Catherine, que é a primeira filha do casal, ela fala, bom, a gente podia fazer o seguinte, a gente põe Heloise Lucy para fazer menção ao homem dela, e Francesca, a Ria Cinti, então, todo mundo foi citado nos nomes dos filhos dele, e vão ser levados para a eternidade. E por fim, mas de longe, não menos importante, se não o capítulo mais importante, é o capítulo Florescer da Violet, então, é o capítulo da Violet, Bridgson, nesse capítulo, a gente vê a Violet com oito anos, se eu não me engano, com dezoito anos, e com oito anos, com dezoito anos, com vinte e pouquinhos anos, e depois ela com setenta e cinco anos, então, são quatro fases da vida dela, e são as fases, tipo, que realmente marcam a vida dela, então, a primeira fase é quando ela tem oito anos, ela conhece o Edmund, e, só que o Edmund é uma peste, então, ele fica fazendo zona com ela, então, faz bomba de farinha, joga nela, faz coisinhas assim, e o pai dela comenta, né, eu acho que o Edmund Bridgson gosta de você, e ela fala, não, não é possível, porque ele fica só fazendo zona comigo, então, ela acha que não, e no fim das contas, bom, é, depois quando ela tem dezoito anos, é uma cena dela num baile, então, ela com uma amiga dela no baile, falando que elas não são tão belas quanto uma menina, uma terceira lá menina, que tem uma cambada de gente seguindo ela, e no fim, é, a amiga dela é chamada pra dançar, e um menino bonito entra na sala, e no fim das contas, o menino bonito é o Edmund Bridgson, e ele vem conversar com ela, e tipo, ele vira assim, ah, eu te conheço, você é a Violet Ledger, aí ela fala, ah, sim, sou, entendeu, tipo, quem é você? e daí ela, ela fala, ah, a gente se conhece, ele fala assim, eu sou o Edmund Bridgson, a gente se conheceu quando era criança, e blá blá blá, e daí ela fica meio sem graça, porque ela não reconheceu o maluco, mas, ele fala que ele tem um, tipo, ele reconhece qualquer rosto que ele já viu na vida, e daí ele chama ela de bonita, daí ele convida ela pra dançar, e os dois se apaixonam. Aí, em seguida, então, já é a Violet um pouco mais velha, ela já tá grávida da última filha, então ela já tá grávida da Ria Cinti, então ela tá, ela tá de bolar no fim da gravidez, e daí ela escuta a Eloise gritando, tipo, desesperadamente, então ela corre lá atrás da Eloise, e ela descobre que a Eloise viu o pai dela morrendo, e, aparentemente, pela descrição dos sintomas ali do livro, não sou nenhuma médica, mas assim, eu tenho um certo medo disso acontecer comigo, porque eu sou alérgica, a Eloise conta que o pai dela foi picado por uma abelha, e depois ele morreu, e ele fez um desfocamento, blá blá blá, meu diagnóstico, ele teve um fechamento de glote, então, assim, ele morreu, tipo, já era, e daí ela fica super mal, e daí ela tem o nenê, ela volta a ser ela mesma, então as crianças falam, nossa, a gente não te via sorrir há três semanas, desde que o papai morreu, então, assim, é bem triste ver essa parte, mas assim, você vê que ela consegue, ela pega um fôlego com as crianças, pra continuar realmente vivendo, e depois a Julia termina esse capítulo, então, ela fecha a história inteira dos Bridgetons, com chave de ouro, falando com uma conversa entre a Violet e a Daphne, as duas conversando sobre como a Violet consegue ser realmente feliz, então, ela fala que ela, ela responde que ela está sempre feliz, porque ela tem a companhia de todo mundo, e a Daphne pergunta, se ela nunca se apaixonou por ninguém, se ela nunca quis casar com ninguém, ou se ela nunca teve um amante, sordido, por aí, desde que o pai dela morreu, e a Violet responde que não, que o, o amor que ela viveu com o Edmund, ela não esperava viver, e ela não ia se contentar com menos do que aquilo que ela já tinha tido, então é isso, gente, eu, claro, sem dúvida nenhuma, eu amei o livro, eu achei que foi, incrivelmente, meigo e fofo, e tudo de bom, eu adorei, o jeito que a Julia conseguiu terminar mesmo, então, com toda a história da Violet, sem, eu não sei se entrar muito os detalhes, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que a gente conseguiu ver, uma Violet que é plena e feliz, e mesmo sem, o grande companheiro da vida dela, junto dela, então, eu acho que é uma coisa bem interessante, então, por hoje é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o like aqui embaixo, se vocês forem novos por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, e, claro, assistir algum dos outros vídeos que eu faço de resenha de livros, eu, espero vocês na próxima semana, e, tchau! 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 tchau!